E com vocês, mais um duelo de mentiras! Ai, ai, ai! Ai, ai! Quando você começar, já me machucou, carniça. Sabem que eu acabei de tomar um chimarrão? É mesmo? Ó! É? Que horror! Para com isso. Vamos começar com o duelo? Vamos lá. Você começa, então. Eu sou o primeiro. Vamos lá? Vamos ver. Vamos lá. Atenção. Atenção. Era uma vez... Gato, André. Uma vez eu fui pescar, Jucabalo. Eu fui pescar. O que? É difícil chegar no rio quando você tem documentário. Rapaz, eu fui pescar e... Que fizeram debarco? Que fizeram debarco? Eu estava lá na beira do rio pescando, meu peixinho lá. Ai, de repente. De repente! Olho para o meu lado. E o que que eu vejo? O que que você viu? Uma cobra. Olha que viu. O que que você viu? Uma cobra. O que que tinha lá? Deixa eu segurar o futebol de smile. Agora, Jere. Pare. O que que tinha lá? Não, eu quero saber agora. Uma cobra. Desce que faz assim. Não, pare. É. Uma cobra. O que ela fez? Sabe o que? Não, eu quero saber. Vai, dá bom de novo. O sujeito é bom. Vai zerar lá? Então, Jucabala, eu estava pescando. De repente, do meu lado... O que deu o título do seu lado? Uma cobra. Uma cobra. É aquela esquina assim. É. Uma cobra. É aquela que toca o fra-fra-fra. É, não sei não. Isso. Então, Jucabala... O que que aconteceu? A cobra estava com um sapo na boca. Credo. Estava. A cobra que come é sapo? Comeu do sapo. Comeu do sapo. Sabe o que que eu fiz? O que você fez? Peguei a cola pelo pescoço. Pare, rapaz. Pegador de cobras. Eu tirei o sapo da boca dela. Da boca dela? Peguei metade de um copo de pingue, joguei na boca dela e joguei ela no rio de cobra. Sério? Te jura. E daí, sabe o que aconteceu? Dali um pouco voltou a cobra com dois sapos, querendo mais dois copos de pingue. Ah, vai... É verdade. Vai dormir. Pare. Deixa eu ver, então, está perdendo aqui em cima do teu joio. É a mesma, sério. Jucabala na TV. Oferecimento. Queima. A moda que todo mundo veste. Inclusive o Jucabala.